Vosso de cada dia nos ayude, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em liberação, mas livrai-nos do mal. Tudo por Jesus, nada sem Maria, Ave Maria, cheia de graça. Amém. Então vamos aos parabéns? Quem vai iniciar os parabéns é o Senhor? Viva Giovanna! Viva a Giovana! É a Giovana, não é? É big, é big, é big, é big, é big Pode deixar a música, meu pão É hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora